Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. A aula de hoje é da disciplina de português para o quarto ano. Vamos então agora conhecer o nosso roteiro. Então hoje nós vamos trabalhar o nosso texto, ele é um poema. O título é Bilhete de Mariana, autor Sérgio Caparelli, Tigres no Quintal, sua referência. Vamos trabalhar o texto, conhecer como ele se caracteriza. Na parte de gramática nós vamos trabalhar sílabas, número de sílabas, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, acentuação das palavras oxítonas, acentuação dos monossílabos tônicos, ortografia nós vamos ver palavras que começam com a letra H. Então vamos agora ler o nosso texto. Bilhete de Mariana. Me vi no espelho com os teus olhos para saber como me vês. A menina magra, de sardas, afasta os cabelos da testa e ri. Eu digo para mim, esta é Mariana e repito, Mariana. A menina se volta e continua olhando por instantes com seu jeito ao mesmo tempo distante e voraz. Eu vou ler novamente de uma forma mais pausada porque esse texto é muito interessante para depois analisar, tá bom? Novamente. Me vi no espelho com os teus olhos para saber como me vês. A menina magra, de sardas, afasta os cabelos da testa e ri. Eu digo para mim, esta é Mariana e repito, Mariana. A menina se volta e continua olhando por instantes com seu jeito ao mesmo tempo distante e voraz. Então agora vamos entender um pouquinho mais o nosso texto. Vocês já viram um texto assim com essa característica que fala de forma assim com palavras semelhantes no texto, trazendo assim um som parecido entre as palavras. Então vamos voltar aqui ao texto e vamos entender um pouquinho melhor e ver porque que ele se configura dessa forma, tá bom? Então aqui nós percebemos que esse texto ele é formado por frases curtas e ele forma aqui um bloco de palavras, né? Um bloco e de um bloco para o outro pula-se uma linha, né? Tem aqui uma, um afastamento, né? De um bloco para o outro. E percebemos também as palavras, como eu disse, que são semelhantes quando pronunciadas, elas são semelhantes entre si. Aqui, por exemplo, nós temos, ó, e continua olhando por instantes com seu jeito ao mesmo tempo distante. Olha como a palavra distante e instante, elas têm um som muito parecido. Então, nesse texto, as palavras, quando elas se assemelham, trazendo esse som sonoro muito parecido, chama-se rima. E cada linha dessa aqui chama-se verso. Então, vamos lá. Então, quando vocês agora se deparar com o texto, com essas características, com essa forma, com todos esses elementos, vocês vão identificar que esse texto é um poema, tá certo? Então, agora vamos ver qual o nome do autor do texto Bilhete de Mariana, Sérgio Caparelli. No poema, cada linha se chama, eu falei que cada linha tem um nome, não é isso? Vamos novamente ver, chama-se verso. Quem é a personagem central do texto? Aqui nós, né, temos uma personagem que ela aparece no texto muito claramente, que é Mariana. O texto fala do quê? Como Mariana se vê no espelho. O poema usa as palavras parecidas. Como eu falei, são palavras muito semelhantes, que traz um som muito idêntico. Então, nesse tipo de texto, essas palavras, elas se chamam rima. Agora, nós vamos trabalhar com a sílaba. Então, nós vamos entender o que é uma sílaba, por que é importante a sílaba, o que é que ela, né, traz nas palavras, como que as palavras são formadas. Então, vamos lá. Temos aqui a palavra Mariana. Aqui, nós vemos que tem números. Coloquei números aqui pra gente identificar a quantidade de sílabas que tem essa palavra. Então, ao pronunciar, a sílaba, ela tem um som único. Você fala e ela sai num impulso só da sua voz. Por exemplo, ma. Eu não falei ma, eu falei ma. Ma, ri, an, na. Então, cada som desse que sai num impulso só é chamado de sílaba. Então, sílaba é o menor conjunto sonoro produzido em um só impulso de voz. Aqui, então, nós vamos ver palavras que tem uma sílaba, palavras que tem mais sílabas. Vamos lá. Uma sílaba, eu tenho aqui um exemplo, a palavra Mar. Duas sílabas. Aqui, essa palavrinha do nosso texto, voraz. Três sílabas. Espelho. Quatro sílabas ou mais. Nós temos, então, aqui a palavra Matemática. Ela tem cinco sílabas. Então, de acordo com o número de sílabas, as palavras, elas recebem nomes especiais, nomes diferenciados. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho quanto ao número de sílaba, a classificação e ali eu tenho o exemplo, a palavra como exemplo, tá? Então, aqui, uma sílaba, ela se classifica como monossílaba. Exemplo, pé. Duas sílabas de sílaba. Eu tenho a palavra peso. Três sílabas, classifica-se como trisílaba. E eu tenho a palavra pesado. Quatro sílabas ou mais, eu tenho a classificação polissílaba. E a palavra aqui, pensamento. Olha só, quatro sílabas. Então, de acordo com o número de sílabas, as palavras, elas, elas são classificadas em cada grupo. Monossílabo, de sílaba, trisílaba e polissílaba. Certo? E agora, nós vamos ver que as sílabas, elas podem ser sílabas mais fortes e sílabas mais fracas. Então, vamos aqui para essa palavra aqui, caneta. Vamos pronunciar e ver qual a sílaba mais forte que tem nesta palavra. Então, eu vou pronunciar e vocês aí pronunciem comigo também. Vamos ouvir essa palavra. Você fala e ouve a sua voz e eu vou falar aqui também. Então, vamos lá. Can-ne-ta. Olha só. Can-ne-ta. Olha aqui, essa sílaba, ela foi a mais forte nessa palavra. Então, essa sílaba mais forte, ela é chamada de sílaba tônica. E as outras sílabas mais fracas, ela é chamada de sílaba átona. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra, ela é classificada também. Assim como a gente viu que as palavras, elas se classificam de acordo com a quantidade de sílabas, aqui, ela se classifica de acordo com a sílaba forte. Ou seja, com a sílaba tônica. Então, ela pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos ver como elas se classificam, então, dessa forma. Aqui, novamente, vamos entender. Aqui eu já tenho a palavra, a posição, a quantidade, né, de sílabas ou a sílaba forte aqui. E aqui, a classificação. Qual grupo essa palavra faz parte. Então, eu tenho aqui a palavra domino. Ó, a sílaba forte está aqui na minha última sílaba. Então, ela é chamada de oxítona. Me-ni-no. A sílaba forte está aqui na penúltima. Então, ela se classifica como paroxítona. E aqui eu tenho a palavra médico. De cor. A sílaba forte, ela está aqui, ó, na antepenúltima. Então, ela é classificada como proparoxítona. Certinho aí? Vamos continuar. Vamos agora conhecer mais palavras, né? Vamos conhecer outras palavras que também se classificam dentro, né, do nosso quadro aqui, né? De oxítona, paroxítona e proparoxítona. Novamente, oxítona. Vamos ver, então. Eu tenho sofá, caqui, papai, café, falará. Aqui, paroxítonas. Nós temos relógio, princesa, caderno e tesouro. E proparoxítonas, eu tenho xícara e próximo. Deu pra entender aí? Vamos lá, então. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver que essas palavras, elas têm acento. Mas nem todas têm acento. Então, nós vamos agora entender como elas podem ter acento. Quando é que elas podem ter esse acento? Então, nós vamos ver a acentuação das palavras oxítonas. Na aula de hoje, nós vamos falar somente das palavras oxítonas que podem ser acentuadas. Vamos deixar as palavras paroxítonas e as proparoxítonas para as próximas aulas, tá? Pra vocês não se confundirem. Então, hoje, vamos falar apenas das que são oxítonas e como elas podem ser acentuadas. Então, as oxítonas terminadas em A, E e O seguidas ou não da letra S. Por exemplo, ó, maracujá, atrás, filé, português, giló e pivô. Então, todas elas podem ser acentuadas. Por quê? Porque terminam com a letra A, E e O. Aqui, as oxítonas terminadas em E, E e ENS. Exemplo, parabéns, vintém, belém e também. Aqui, as oxítonas terminadas em E, E, EOS ou OIS. Aí, nos exemplos, nós temos anéis, papéis, chapéus e heróis. Então, deu para entender aí? Essas são apenas as palavras oxítonas que podem ser acentuadas. Então, a gente viu quais são as regrinhas que tem aqui para entendermos por que elas podem receber o acento. Vamos lá? Agora, nós vamos ver a acentuação dos monossílabos tônicos. Os monossílabos, vocês se lembram? Que são palavras que têm um único som. Então, vamos lá. Nós temos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Por exemplo, nós temos mês, já, pé, pá, pó e ré. Os monossílabos tônicos terminados nos ditongos abertos, és, éus e óis. Por exemplo, céus, véus, réis, dói e sóis. Esse sóis aqui é o plural de sol, tá? Então, aqui nós vimos também as palavras que são monossílabos tônicos quando eles podem receber o acento. Vamos, então, fazer uma atividade para fixarmos bem o nosso assunto, tá bom? Formem palavras juntando as sílabas abaixo. Essas sílabas, vocês aí podem formar as palavras que vocês quiserem. Eu formei algumas aqui, mas vocês ficam à vontade para formar palavras. Desde que essas palavras estejam corretas, vocês podem criar aí a vontade, tá? Mas eu formei algumas aqui. Vamos acompanhar, então, comigo? Vamos ver como ficou? Olha só. Olha só. Então, encontramos a palavra menino, capa, nome, pano, careca e cabelo. Como eu falei, vocês também podem formar as palavrinhas de vocês aí, tá? Classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que as palavras recebem nomes diferentes de acordo com a quantidade de sílabas que elas têm? E agora nós vamos, então, fazer aqui essa atividadezinha. Nós temos a palavra livro, menino, cal e futebol. De acordo com a quantidade de sílabas que cada uma delas tem, nós vamos dizer em que grupo ela está. Vamos lá, então? Já pensaram aí? Lembram? Vamos lá. Livro. Livro é de sílabo. Por quê? Porque ele tem duas sílabas. Menino. Olha só. Menino. Ele é trisílabo, porque tem três sílabas. Cal. Falei logo. Cal. Então, ele é um monossílabo. Futebol, um trisílabo, porque também tem três sílabas. Vamos, então, continuar mais com a nossa atividade aqui. Copie apenas as oxítonas que devem ser acentuadas e coloque o acento corretamente. Então, aqui eu tenho várias palavras que são todas oxítonas, mas nem todas elas podem ter o acento. Ou seja, elas não têm acento. Mas nós vamos aqui selecionar as que têm acento. Já pensaram aí? Analisaram aí rapidinho? Quais as que têm acento? Então, vamos conhecer, então, quais são essas palavras que têm o acento. Vamos lá? Olha só. Parabéns. Vinténs. Pagés. E cipó. Então, essas são as palavras que têm acento. Isso quer dizer, então, que as outras palavras, elas são oxítonas, mas elas não têm acento. Tá certo? Destaque a sílaba tônica das palavras. Temos aqui, então, as palavras e vamos aqui destacar, então, qual é a sílaba forte de cada uma delas. Vamos, então, comigo? Vão analisando aí. Vamos lá? A palavra aqui, natal. Vamos ver qual é a sílaba forte? Olha só. Tal. Coreto. Coreto. Olha só a sílaba forte. O re. Pêssego. O pé. Livro. O li. Cócegas. Có. Doce. Do. E amor. Mo. Então, essas aqui são as nossas sílabas mais fortes. Agora, nós vamos falar um pouquinho das palavras que começam com a letra H. Eu sei que vocês já devem conhecer bastante palavras, já ouviram bastante palavras aí. E hoje nós vamos aqui ver um textozinho e aí vamos identificar a letra H no nosso texto. H de hora. A hora para tudo, dizem, e tudo tem sua hora, mas ninguém fez no relógio a hora de não ter hora. Então, nós identificamos aqui, já está destacado, todas as letrinhas H que temos no nosso texto. Agora, vamos conhecer mais algumas palavras que iniciam com a letra H. Aí, nós temos hospital, horta, helicóptero, homem e hipopótamo. Eu, como eu falei, vocês devem conhecer muitas palavras com a letra H. Vão pensando aí, vão pesquisando. Olha, pode ser nome de pessoas, pode ser nome de objetos, pode ser nome de planta, pode ser nome de filme, nome de personagem de filmes. Enfim, pode ser uma variedade de nomes, desde que comece com a letra H. Tá certo? E aí, vocês vão pesquisando e vão conhecendo mais palavras com essa letrinha. Tá certo? E chegamos ao final de mais uma aula. E hoje, então, nós aprendemos o quê? O nosso texto, que foi um poema, como ele se caracteriza. É um texto onde nós temos bloco de textos, as linhas são curtas. É um texto que tem palavras semelhantes, que dá o nome-se de rima, né? Nós vimos o autor, Sérgio Caparelli. Nós trabalhamos um pouco o nosso texto, conhecendo o que é a nossa personagem, do que o texto fala sobre essa personagem. E na parte de gramática, nós trabalhamos sílaba. Dentro da sílaba, nós trabalhamos números de sílabas, palavras que se classificam de acordo com o número de sílabas que elas têm. Depois, nós vimos a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte. A gente viu que cada palavra que tem a sua situação, no final, ela tem um nome. Depois, né? Quando ela fica em outro local, fica no meio da palavra, ela recebe outro nome. Por exemplo, no final da palavra, na última sílaba, ela chama-se oxítona. Na penúltima sílaba, para-oxítona. E na antepenúltima sílaba, pro-para-oxítona. Aí nós vimos a acentuação das palavras oxítonas. Como eu falei, hoje nós só trabalhamos a acentuação das palavras oxítonas, para não confundir vocês. Nas outras aulas, nas próximas, nós trabalharemos com as demais palavras. Mas hoje foi só as oxítonas. A acentuação dos monossílabos tônicos, também nós trabalhamos, vimos quais são as palavras que podem receber o acento. E na parte de ortografia, nós trabalhamos com a palavra, com as palavras que possuem a letra H. Ou seja, que inicia com a letra H. Enfim, conhecemos algumas palavras. E ficou aí pra vocês o desafio de conhecer mais palavras, de buscar, de pesquisar. Eu tenho certeza que vocês irão descobrir muitas palavras que iniciam com a letra H. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham participado aí juntamente comigo. E que vocês tenham tido um bom aprendizado. E nós nos encontraremos novamente numa próxima aula. Aqui vai ter a nossa referência, tá? Referência bibliográfica. Aqui vai ter a nossa referência.